Oi, turminha do segundo e terceiro, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula com a professora Carol e hoje lá no Paint, no programa de pintura, a gente vai usar o zoom, tá? Que é quando a gente tem alguma coisa muito pequenininha que quer pintar lá dentro da imagem ou quer ligar um ponto ao outro, a gente usa a ferramenta do zoom, ajuda bastante. Vamos lá ver como faz? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui no Paint. Vou começar a fazer um desenho como se fosse um... Começar pelo chão, tá? Então aqui, quando eu escolho, se eu pego o pincel e tento fazer aqui o chão... Ó, tô vendo aqui? Se eu for pintar aqui, ó, com um baldinho de tintas... O que que aconteceu no meu desenho, pessoal? Vazou a tinta, tá bom? Por que que vazou a tinta? Porque algum pedacinho estava aberto. O que que quer dizer isso? A linha que a gente fez, ela não estava ocupando todo o espaço da nossa folha, ficou algum buraquinho por onde passou a tinta quando a gente for pintar, tá bom? Então, eu posso vir aqui, ó, desfazer, né? E procurar lá onde que está vazando, tá bom? O que que eu posso fazer? Aqui embaixo, vocês estão vendo essa barrinha? Ó, eu ando com a folha para as laterais, porque às vezes a folha está um pouquinho maior do que eu consigo ver, tá bom? Aqui, eu já consegui ver, ó, que tá aberto, tá? Mas podia ser menor o espaço, podia estar difícil para eu enxergar. Então, o que que eu faço? Quando eu acho que pode ter algum problema, mas eu não tô conseguindo ver muito bem, eu escolho a lupa, né? Lupa ou zoom do paint. Gente, peguei lá a ferramenta, eu chego aqui bem pertinho, ó, e vou ampliando a imagem, tá? Vocês estão vendo que tá um espaço aqui. O que que eu preciso fazer? Eu preciso fechar esse espaço, tá bom? Então, eu fui lá, peguei o pincel e fechei o espaço. E agora, como que eu faço para voltar a imagem? Porque isso aqui, na verdade, eu não aumentei, né? A imagem não ficou grande. É como se eu tivesse pego o papel e fosse chegando perto do meu rosto, perto do meu olho. Então, eu tô olhando mais de perto. Então, para voltar no tamanho original, no tamanho que era antes de verdade, eu venho aqui, exibir, tá? Aqui em cima. E eu posso apertar aqui, ó, pessoal, 100%, que ele vai voltar no tamanho original que ele estava, tá bom? Eu também tenho a opção, se eu quiser, aqui ele já voltou no tamanho que estava antes. Eu tenho a opção de ir apertando aqui, ó, no reduzir, que da mesma maneira que a gente foi aumentando aos poucos, a gente pode ir reduzindo aos poucos, diminuindo, tá? Ou eu ainda tenho a opção do mouse, tá? O mouse, quando eu tô usando o Paint, eu sempre aperto os botões desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Pra eu ir voltando a minha imagem no tamanho natural, eu vou apertando com esse outro botão aqui do mouse. O botão do lado direito, certo, pessoal? E aí, eu venho aqui, né, onde tem as minhas ferramentas, e eu posso dar andamento ao meu desenho, tá? Ó o que eu estiver fazendo. Opa! Aí, por exemplo, eu vou fazer aqui um matinho. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu relei a linha até aqui no final? Relei. Por quê? Porque a hora que eu for pintar ali, ela não vai vazar. Se eu fizer um matinho... E terminar sem relar, vamos lá pegar a lupa pra gente ver de pertinho. Ó, já dá pra ver assim. O que eu consigo ver? Que esse aqui, ó, se eu pintar, ele vai ficar pintado. Mas esse aqui, ele vai vazar. Tá bom? Vazou. Por quê? Porque tem o espaço aqui. Então, a gente volta, não precisa ficar apavorado quando acontece isso, porque a gente tem como voltar aqui sem ter que apagar, tá bom? Volta lá. Pega a ferramenta que você estava usando, no caso eu estava usando o pincel. Fecha lá o buraquinho. Pinta normalmente, tá bom? Volta a imagem no tamanho normal, apertando aqui. Ou, ó, eu estou voltando, apertando lá no 100%. Tá bom? Pra pintar também, se vocês fizerem algum desenho que vocês estão achando que está pequeno, que está difícil de pintar dentro do desenho, ó, por exemplo, essa bolinha. Tá ruim pra pintar? Usa a lupa. Vai ampliando ela. Fica mais fácil pra você enxergar e pintar ali dentro. Lembrando que o baldinho de tinta é a pontinha que está caindo do baldinho que pinta. Vocês estão vendo, ó? Vou pôr lá dentro, ali, ó. Pintei. Tá bom? Se eu colocar o baldinho, mas a tinta estiver pra fora, vai pintar onde está relando a tinta. Pintou tudo. Estão vendo? Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, a respeito do zoom, né, da lupa, é essa. Certo, pessoal? Treinem isso, a utilização do zoom, né, da lupa. Usem a lupa em diversas situações aí, porque na aula que vem a gente vai fazer uma atividade e pode estar precisando dessa lupa aí, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.